E lá vamos com mais um programa tá a voz da cultura no vale que coisa boa quarta-feira hoje 21 de setembro amanhã começa a primavera às 10 horas não 22 horas e 4 minutos se eu não me engano ou é às 10 da manhã e 4 minutos tu sabe disso ou o nosso Marcelo aí produtor 30 segundos para responder em 30 segundos a gente já começou o programa lá da nossa vinheta programa tá a partir de agora não saia daqui no nosso programa tá programa de todas as quartas-feiras das 18 às 19 horas e com algumas reprises também se você está assistindo esse programa neste momento é porque estamos ao vivo se não é uma reprise né pra você aí afinal de contas a gente vive de reprises também aliás sabia Pablito Hernandes que as nossas reprises são mais assistidas do que ao vivo às vezes Pablito muito boa tarde eu sabe que os programas repetidos eles são mais auditíveis aos as pessoas inteligentes são auditíveis são auditíveis é muito bom porque esse nosso horário aqui das 18 horas é muito ruim é não não diz cala a boca cara muito ruim não diz isso se o Rodrigão tiver ouvido eu aprendi a dançar samba logo quando eu aprendi a dançar samba com a tua convidada tá bom tá bom tá bom ótimo 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 professora tá perfeito Pablito perfeito nosso programa hoje tem muito tem gente nova chegando no programa tem o Caminho Café Colonial que eu quero fazer um agradecimento todo especial afinal de contas a Marlene lá do Caminho Caminho Café Colonial ali na entrada de Voti entra em Voti 500 metros ali pra dentro um pouco que comida gostosa restaurante Café Colonial Caminho olha a partir de hoje juntos no nosso programa tá aí ó tá aí ó juntos no nosso programa maravilha um bolinho de batata ai cara cara olha ali pão com chuminha e nata aquela vez né ó olha ali polentinha tem de tudo coraçãozinho meu Deus do céu a essa hora botar esse tipo de comercial isso é muita sacanagem né não dá muito obrigado pela sua participação Caminho Café Colonial a partir de hoje também nos nossos programas Suquinho de Pneu e Programa Tá quer falar com a gente 999-88-1986 tá aí ó 999-88-1986 tá aí ó 999-88-1986 ligue pro nosso celular celular não não era celular nossa cara olha esse o tamanho desse telefone aí esse aí tá se puxou hein tá bonito isso aí cara tá bom demais bom demais vai ser o nosso programa a partir de agora porque a gente vai conversar com a Denise Azeredo quando eu chamei Azevedo a gente ficou meio assim né mas Azeredo esse é o nome chique né muito boa noite ou boa tardezinha Denise tudo bem tá tudo ótimo muita alegria muito bom cara eu sabe que faz bastante tempo que a gente queria te trazer pro programa esse é o nosso programa esse é o nosso programa de número 69 já estamos com vários programas e praticamente todos eles nós não nós temos uma repetição de programa né ou duas eu acho duas repetições de programa 67 pessoas da cultura 68 contigo hoje já passaram pelo nosso programa olha só o que a gente tem de cultura por aí né isso é isso é muito bom Fernando porque a gente tem um programa que fala de cultura principalmente nos dias de hoje é fantástico é muito bom né parabéns e hoje é a tua vez de nós te conhecermos um pouco melhor aí saber quem é essa Denise Azeredo aí que tá chegando a mil pelo Brasil aliás falando em Brasil tu nascesse onde eu sou eu brinco assim ó eu sou eu nasci nasci em São Paulo mas eu sou paraibana porque eu fui muito pequena para Paraíba e como pessoa como artista como profissional como gente eu eu sou paraibana né eu tenho meu registro em São Paulo mas eu sou paraibana e faz 25 anos que eu tô aqui no Rio Grande do Sul aprendam se beber não beijem porque quando o porre passa tu tá do outro lado do país casado tá presta atenção presta atenção tem história tem essa história que legal que legal bom Denise possui graduação em dança pela Universidade Luterana do Brasil desde 2010 olha só atualmente é diretora artística e coordenadora geral do ponto de cultura raízes da paz fala um pouquinho do raízes da paz aí o raiz da paz é ela é uma história que se mesca com a minha desde que eu cheguei aqui no sul porque quando eu cheguei aqui eu era um pouco conhecida né então eu tenho uma eu já tinha uma trajetória na Paraíba com cultura cultura popular dançava lá tanto que meu marido me conheceu vestida de prenda dançando o pezinho né num evento mas aqui daí não lá ele tava trabalhando lá e a companhia de dança e a companhia de dança que eu trabalhava tava foi fazer uma homenagem para a empresa que tava abrindo lá e a gente fez uma sequência gauchesca e a gente então eu conheci conheci ele e outras pessoas que eram da empresa aqui lá que maravilha e eu vim para cá em 96 e 99 eu comecei a trabalhar em Vodir e eu tinha o sonho de montar uma companhia de dança de cultura popular porque quando eu falava assim eu vou trabalhar com folclore o pessoal dizia alemão ou gauchesco aí eu disse não é aí eu comecei a trabalhar lá dentro de um projeto social a prefeitura me convidou eu fui trabalhar lá e a gente começou a trabalhar com meninos e meninas no fim a gente deu de cara com a questão do preconceito que era muito complicado né vindo dos meninos e a gente terminou fechando a companhia ficou uma companhia só de mulheres e essa companhia hoje tem 22 anos tu fala um preconceito em função de homens dançando dançando sim porque quando parte por exemplo para o samba quando parte para a dança do Pará quando parte para as danças mais da região norte e nordeste tu tem uma malemolência diferente no corpo a influência africana grita mais e aqui no sul é uma influência mais de matriz mais europeia então ela é mais contida então quando eles começavam a dançar ou a família implicava ou os colegas implicavam e daí mesmo gostando eles né e daí um ano depois a gente decidiu fechar e deixar só um grupo de meninas e diante disso até 2019 a gente já tinha passado mais de 1500 mulheres pelo projeto que era um projeto que tinha eu sempre gosto de descrever assim ó quando o raiz o que que é o raiz era uma cortina imensa que escondia escrito dança escondia um prédio chamado empoderamento e daí quando tu abre essa cortina tu empoderava as meninas em relação então por exemplo a gente trabalha a gente tinha uma equipe que trabalhava comigo eu trabalhava dança coreografia né toda a parte artística e tinha uma psicóloga que trabalhava comigo tinha um preparador físico que trabalhava comigo tinha uma fisioterapeuta então a gente tinha uma equipe que dava uma consciência para o pessoal né do que que é a profissão artista né porque não é só chegar e dançar né e dentro disso a gente trabalhar por exemplo frevo vamos trabalhar o frevo que que é o frevo é uma dança pernambucana muito colorida vamos trabalhar o colorido da vida aí aparecia problemas de violência vamos trabalhar o chachá que é uma dança de violência de violência mas que tem toda uma parte cultural e de então vamos entrar ali para entender o porquê dessa dessa violência então a gente conseguia acessar a casa e o setor ou a escola o relacionamento violento então a gente usava as danças como uma desculpa para acessar elas e através disso empoderar através da equipe né então era um projeto só que infelizmente veio a pandemia em 2019 a gente teve que parar eu morava em voti eu tive que morar vir morar para cá com isso a gente tinha um patrimônio de mais de 3 mil peças que era já acervo próprio nosso que hoje a gente é uma marca registrada enfim né então a gente passou a ser independente e infelizmente esse acervo a gente eu particularmente tive que vender me desfazer para poder me sustentar né durante a pandemia mais de 3 mil peças sim eu tinha figurino por exemplo em 99 quando a gente entrou eu comecei a fazer então o primeiro figurino que foi da companhia foi o frevo eu tinha o frevo até pouco tempo atrás inclusive a gente tem algumas fotos aí o vitor deve ter algumas fotos aí também né que de alguns dos figurinos de alguns dos trabalhos teus que a gente vai ver durante o programa aqui também é é bem interessante assim que foram coisas que a gente foi trabalhando junto então uma coisa eu desenhar e achar como teria que ser e outra coisa eu dizer ó veste veio como é que tu se sente como dançarino que às vezes a gente veste umas roupas para dançar que o figurino acho maravilhoso figurinista acha maravilhoso aí põe na roupa aqui né o chapéu né é deixa eu ver olha só essa é a baianá isso foi uma turnê de uma companhia de dança nordestina que veio aqui e foi feito uma homenagem para eles essa dança é uma dança que mexeu bastante com muita gente porque é a primeira vez que foi falado sobre os os orixás né esta aí foi uma turnê na paraíba na minha terra no teatro que eu me criei eu tava dançando para minha família aí para terá uns convidados foi muito bacana e teve um um espetáculo né quanto cheia mas aí tava quanto tempo faz isso isso foi em 2011 foi a primeira vez que eu voltei como artista para esse teatro foi muito emocionante aí é o raiz da paz dançando bambu essa dança a gente trabalhou a confiança né o foco dessa dança eu achei maravilhoso se tu falasse antes do chachado também que o chachado tinha tinha a questão da violência a questão da violência é então quer dizer tem uma história por trás de cada cada principalmente a dança folclórica né ela tem uma história sempre por trás isso é muito importante que os alunos saibam o que estão fazendo no palco né é fundamental e tem uma questão porque o raiz nasceu de aulas que eu começava a dar sobre a minha cultura sim e eles começavam com curiosidade por que o frevo? porque a roupa é colorida? e eu começava a trazer a história eu já tô curiosa querendo saber agora por que o frevo? por que o chachado? o que que disso? cara isso é muito legal porque assim ó o frevo ele ele né basicamente se eu for falar da história do frevo aqui a gente vai demorar três programas né mas assim basicamente as roupas do frevo colorida ela vem das roupas retalhadas que os escravos usavam a sombrinha eles substituíram porque eles não podiam usar alguma coisa como madeira capo de vassoura então eles usavam guardar chuva para poder se proteger uma arma porque na época a capoeira foi proibida então era a forma que os escravos usavam usava a dança os passos da dança camuflando golpes e a sombrinha era uma arma né e depois isso a sombrinha diminuiu também ajuda na aerodinâmica do dançarino e daí a dança o frevo hoje é a primeira dança que foi me faltou a palavra agora mas ela foi catalogada né a primeira dança brasileira que é catalogada os passos o tesouro o bêbado ela é a primeira dança popular brasileira que é catalogada então em cima disso eu trazia o porquê do frevo porquê que a roupa então eles sabiam porquê que a roupa era colorida o chachado ah tem arma ah tem um lenço amarrado na ponta porquê porquê que elas usam lenço aqui porquê que elas usam na cabeça então tem toda essa explicação quem foi lampião quem eram os cangaceiros o que que é o chachado de onde nasceu o chachado né muito bom nossa eu fico eu fico regozijado com isso porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem saber o que estão fazendo eu faço no teatro também o mesmo tipo de trabalho muitas vezes tu fala ah nós vamos fazer um espetáculo chamado liberdade de expressão ah que legal olha só a cena ah que show o que que tá fazendo em cena eu tô fazendo liberdade de expressão tá mas o que que é liberdade de expressão pra ti e daí tu vai sentar com o elenco vai conversar com eles vai ver vai aprofundar isso isso é o que ensina realmente né e eu acho que esse é o papel da arte fernando porque assim ó não é reproduzir a gente faz a arte faz a pessoa pensar sobre então sobre a sua existência sobre a sua política sobre a sua educação sobre os seus costumes sobre os seus quem são os ancestrais né a exemplo agora é a questão da da negritude quantas pessoas hoje realmente se reconhece por essa valorização que a arte vem trazendo também expondo seja na tv seja no teatro seja na música a cultura africana hoje ela tá sendo exaltada o que não era o que não era então eu tô esperando a gente terminar de subir esse degrau pra gente começar a subir o degrau da cultura indígena que é a nossa base que é a nossa base principalmente é pablito eu eu fiquei curioso quando ela falou a palavra ancestrais tu nunca falaste no nosso programa sobre os teus ancestrais lá da argentina os meus ancestrais tu falaste em negritude lá o negrão era pintado de um branco pintado de preto rapaz 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 e até hoje é assim e fazia dança lá dentro desses aspectos dançava um tango eles dançavam um tango então o negrão lá ele é uma pessoa branca pintada de preto porque lá na argentina não temos pessoas nunca vi e octanei tu sabe por isso porque porque é uma raça profundamente no cubaco pé agora eu vou ouvir olha a eiиты exclude não tem negros dançando tango por exemplo a uruguaia argentina tem alguns países que E a questão da escravatura foi muito forte. E eles, alguns países foram, literalmente, extinguiram os negros. Cara, olha só. Acabaram com os negros. Então, não tem, tem lugares que tu não acha negro. E é por conta desse massacre que foi feito. Não existe. Foi um massacre étnico. Terrível. Então, é bem triste. Não é triste. Não vamos falar de coisa triste. Vamos adiante. Que é parecerista do SNIC? C-N-I-C. Que que é parecerista? Faz pareceres para o quê? Governo Federal. É. Esse projeto da antiga lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura. Eu sou parecerista do governo. Então, a gente, de vez em quando, recebe o material. E a minha parte é a parte de avaliação técnica, né? Da qualidade do espetáculo. Então, toda a parte de artes cênicas, dança. Toda essa parte de figurino, que agora eu entrei também na composição de moda. Então, toda essa parte de figurino eu faço avaliação também. Essas mudanças da lei Rouanet, tu consegues acompanhar essas mudanças? Estás por dentro disso? Assim, a gente está passando por um processo muito difícil, porque houve um apagamento nessa relação de fortalecer a lei Rouanet, né? Então, alguns benefícios que a lei nos dava, como pequenos artistas, foram abafados com com essa história de que é só os grandes e que não é. A gente terminou sendo muito prejudicado. A gente sabe disso. Então, é uma pena, porque as pessoas ouvem só a história de que a lei Rouanet é de roubar e não. E não é só assim. Teve muito artista pequeno que foi muito prejudicado. Essa história de que tem que diminuir o valor porque vai beneficiar mais gente. Só que se tu vai, por exemplo, lá na minha terra tem muito cinema regional. Uma produção do cinema regional, vamos dizer, Pernambuco. Eu vou usar o exemplo de Pernambuco, que é o que eu estou mais próximo. Quase que uma cidade inteira trabalha em relação a isso. Do tio que vende a comida para a equipe que vem filmar, dos mostoristas. Então, essa verba que é dada agora, que agora teve uma outra mudança, que eu nem me lembro mais qual é o valor que está. A verba que está hoje não abrange. Não, não consegue. Encolhe essas grandes produções que atendem e dão trabalho para muita gente. Nós estamos passando por uma reformulação, mas ela teria que já ter acontecido, digamos assim, porque não adianta tirar um monte e daqui a pouco... O grande problema é que eu acho que... Eu concordo que não pode ir para grandes artistas, porque eles já têm o renome. Sim. Mas não pode tirar dinheiro da lei, que é uma conquista nossa. E de onde ela chega. Aonde que ela chega. Eu acho que tem que limitar. Tu tem uma grande visão... Falaste agora de cidades e tal, olhando em meio da minissérie. Não sei se é minissérie, que é o Cine Hollywood, que está em cartaz. Eu me divino... É o pessoal do Ceará. Fatores maravilhosos. E tudo, tu vê ali... E é isso que é... O Cine Hollywood, que o Falcão começou nisso. É bem o projeto que tu está falando. Porque ele dá amplitude para... Em Serra Talhada tem uma escola de teatro que começa na escola e vai para o bairro, daí vai para a cidade, daí vai para a região. Daqui a pouco está no estado inteiro. Hoje em dia, com o que a gente tem de verba, com esse corte da lei Rouenet, mal chega na cidade. Mal chega a sair dali, né? E daí prejudica, né? Mas... Mas olha, viu? Vamos continuar fazendo. Vamos lá. Mestranda e membro da Comissão de Processos e Manifestações Culturais da FEVAL. O que é isso? Eu fui membro representativo dos alunos no ano passado, esse já tem uma nova colega que assumiu, que é uma vez, né? E o mestrado foi um desafio, porque eu tenho, sei lá, vamos entrar em datas, né? Não, não, não. Mas eu tenho uma trajetória já de prática e quando tu vai para a academia, é outra coisa. Então, assim, eu caí... Eu não sei se é felicidade ou é loucura, mas eu fui para o mestrado, né? Eu estava fazendo moda e daí uma professora disse, com a trajetória que tu tem, tu tem que levar a prática para a academia. Vai para o mestrado. E eu vou. Quase enlouqueci. Meu Deus, foram dois anos assim, quase enlouqueci. Mas foi um grande desafio, porque tudo que tu sabe na prática, tu tem que botar no papel, teoricamente, tu tem que provar aquilo ali. E para nós, artistas, é muito complicado, principalmente a gente que é do popular, é complicado, porque às vezes a tua prática não está escrita, porque são de mestres de cultura que não escrevem. Então, talvez isso no teatro tenha vivido também, de tu ter uma prática e quando tu vai para o livro, tu demora a achar quem escreveu sobre aquilo. Então, foi um grande desafio para mim. Eu tive que mudar a minha pesquisa. Tu já tem livros, já tem livro escrito, não quer escrever um livro, não? Não, não. Tem um livro infantil que fala da minha história, da Márcia Divati, da Márcia Dieter, e ela conta a história, que é uma aranha, e ela conta a história que saiu do outro lado da rua e foi montar uma companhia de dança. É muito interessante, mas eu não penso em escrever um livro. Não, tu não. Não, a minha observação já foi o suficiente, tá bom. Tu és membro também da diretoria da, é Articula ou Articula? Articula Dança Rio Grande do Sul, Coordenadoria LGBT QIAP Positivo, é isso? Que é, é porque assim... Como é que a gente chama isso? LGBT QIA+, QIA+, Ah, viu? Eu não sabia se era positivo ou topo. Isso, não, eu queria mais. O Articula Dança é um coletivo, hoje ela é uma associação, mas é um coletivo de artistas, de profissionais da dança, que nasceu num momento em que começaram as questões de cortes na cultura e a gente se viu na necessidade de se mobilizar aqui no Sul. E nasceu num encontro, num dia, primeiro de novembro de 2019, a gente se encontrou para falar sobre o que é a profissão dança aqui no Sul. E essas conversas foram e a gente começou a se articular para mexer, porque isso é uma coisa que eu acho muito diferente aqui no Sul. A organização artística aqui no Sul é bem diferente do que eu estou acostumado lá em cima. Aqui ela é mais fechada, ela é mais coesa, vamos dizer. Meio que cada um por si, Deus por todos. Isso, isso. Eu também sinto isso no teatro, na dança, enfim. E lá para nós... Ai, obrigada. Aí um copinho d'água, isso. Eu estou sentindo falta do barril de chope aqui, eles falam? O barril de chope, a lena. Gente, só um parênteses, né? Nós estávamos, segunda-feira houve um programa aqui, o Soquinho de Pneu, que vocês devem ter assistido, e nós tínhamos dois barris de chope aqui, serpentina, foi cuca, linguiça, rabanete, foi uma loucura o programa. Eu sugiro você assistir o Soquinho de Pneu aí numa das nossas reprises. E há pouco, há dez minutos atrás, aqui, passaram com os dois barril de chope, levando embora os barril de chope. Deixa aqui, deixa para nós, Andrini. Até dei a chave do meu carro para eles levar lá. Para levar para o carro, não voltou nem o carro, nem a chave, nada. É, eu me dei conta da chave agora. Agora, olha aí. Voltando, voltando. Então, articula esse coletivo, né? Hoje a gente se organiza, então, por exemplo, leis que o governo estadual, a questão da representatividade da dança em relação à lei do Paulo Gustavo, a relação da LAB, a gente consegue ter voz hoje do coletivo da dança. Assim como o teatro tem, assim como o circo e a música tem. Independente desse outro, porque existem outros... Outros coletivos, aqui em Nova Iorque é muito forte também. As setoriais que estão aí. Aliás, o Conselho Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, que foi eleito no mês passado, tomou posse na última segunda-feira à noite, dia 12, agora, tomou posse lá também. E eu confesso que eu estou muito feliz aqui em Novo Hamburgo, a movimentação que eu estou vendo aqui. É, não, a coisa está... É muito articulada, pessoal, aqui é muito legal. É, muito articulada, legal, né? Experiência na área de artes também, com ênfase em coreografia, danças e cultura popular brasileira, atualmente, atuando principalmente no seguinte tema, qualidade de vida na dança, dança popular brasileira e figurinos. É o que nós estávamos falando. Mas a tua experiência em coreografia é onde eu te vejo, né? E tem aí também a dança, a tua dança, depois eu vou mostrar tu dançando ali também. Mas o teu trabalho de coreografia, a tua seriedade, a maneira como tu leva com seriedade isso que tu faz, esse trabalho onde tu atuas é super importante. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Como é que nascem essas coreografias? Elas vêm lá do norte também? Provavelmente muita coisa, né? Sim, é porque eu acho que tem muito assim, ó... Ah, qual é a... No raiz, eu vou dar o exemplo do raiz, por exemplo. O foco era segurança, a gente precisa trabalhar a segurança. Qual é a dança que vai nos trazer isso? Ah, o bambu. Então, vamos trabalhar o bambu. De onde vem o bambu? Por que é dançar do bambu? Qual é a origem dele? Então, chegou a esse consenso, tá? Agora nós vamos partir para a parte artística. Vamos pensar em figurino, vamos pensar em movimentação coreográfica, vamos pensar em música, enfim, tudo que compõe a coreografia. Mas eu acho que, antes de mais nada, o papel da gente como artista é trazer alegria. Então, como é que vocês iam se sentir bem representando a segurança? Ah, eu dançando uma de frente para a outra. Tá, então nós vamos fazer a coreografia toda uma de frente para a outra. Então, eu acho assim, ó... Quando tu faz um trabalho em que tu conversa com o outro e tu só não chega e põe, ele flui melhor, ele fica divertido. Então, eu acho que... Tu sabe do que eu estou dizendo assim? A gente chegar, por exemplo, com a peça pronta e dizer, ó, teu papel é esse, tu vai fazer isso, e tu não deixar o ator te dar o feedback, não vai funcionar. Terrível. É terrível. É terrível. Então, eu acho que, quando tu fala em seriedade, para mim é até engraçado, assim. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é trocar com o outro. Então, eu acho que... E trazer uma coisa fiel. Que eu já fiz besteira de levar uma dança e falar uma coisa e daqui a pouco eu dizer, não é isso. Não é isso. Então, ali eu aprendi que não, tu tem que pesquisar e... Sabe que eu tive um momento há uns três anos atrás, mais ou menos, antes da pandemia. Tive um momento que nós estávamos para montar um espetáculo e eu não sabia o que fazer, porque eram sete mulheres, olha só o número sete ainda, o número cabalístico, eu adoro. Nosso grupo de teatro pintando sete. Eu tinha sete mulheres para trabalhar e eu não sabia o que fazer, o que eu vou fazer com essa mulherada, o que eu vou montar com elas e tal. Aí eu vou fazer um exercício, cada uma de vocês escreve o que vocês gostariam de fazer sobre um tema feminino. As Marias. Vocês são todas Marias agora, o que você... Bom, desse trabalho já surgiram três espetáculos. Hoje é dia de Marias, totalmente escrito por elas. Hoje é dia de Marias, novos olhares. E este ano apareceu, hoje é dia de Marias, outros olhares. São quarenta e poucos textos que elas escreveram e eu pude colocar a minha... Eu fico todo arrepiado em falar, eu pude colocar a minha experiência de direção num trabalho delas, mas o trabalho é delas. Elas escreveram, sabe? E elas escutem os textos e às vezes eu chego, né? Ah, eu acho que nós devíamos fazer assim, vocês agora sentam uma de costas para o outro. Não, elas dizem não, nós não vamos sentar de costas, porque de costas a gente estaria uma menosprezando a outra, não sei. Sabe? Com argumentos, que coisa boa isso. Quando o diretor não é aquele que chega e... O coreógrafo não é aquele que diz assim, ó, agora levanta a mão, agora faz assim, agora abana e... Não é isso, não é a nossa função. E eu acho que... E tu dá a voz e tu faz com que essas pessoas... Eu sempre brinco assim, que eu quero que eles continuem quando eu não estiver mais aqui. Exatamente, exatamente. Então, eu já vi coreografias de... Estava avaliando um espetáculo e eu vejo a coreógrafa dançando no corpo das alunas. Não são elas. Não são elas, sabe? Isso angustia, porque a pessoa está replicando. Então é complicado, né? Mas olha, conversar com alguém do... Pablito, conversar com alguém lá do norte do nosso país, aqui do Brasil. Nordeste. É, do Nordeste. O que que tu tá sentindo hoje? Eu conheci o Nordeste. Tu conheceu o Nordeste? Sim. Ah? É 76, mais ou menos. Mas já. E lá eu encontrei um broto que eu fiz apaixonado por ela. Ah, então tu conheces um pouco da cultura também. E ela chamada Maria também. Maria também? Juventina, Maria Juventina. Maria Juventina. A riqueza daquele povo lá, fazer arte, é milenar. Nós aqui do Sul não sabemos, da Argentina não sabemos. Mas quem vai pra lá e vê os espetáculos que lá surgem, sempre sai saciado, com certeza. Ah, mas aí tem duas... Tem três questões agora que o Pablito me cutucou. Agora cutucou. Primeiro porque ele deu a deixa da idade dele, que chamou de broto, né? Sim. Então, broto já deu a deixa da idade dele. Segundo que eu tô muito preocupada se ele inventar dançar samba. Porque daí eu vou entrar numa dúvida se é a professora que não soube ensinar ou se é o aluno que não soube aprender. Mas isso deixa quieto. Abafa. Abafa a cara dele. Abafa. Apavorou agora. Abafa. Agora apavorou. Rima! E a terceira? E a terceira é que assim, ó. A visão do gaúcho quando vai pro Nordeste é de encantamento. A visão do Nordestino quando vem pro Sul também é. A cultura do nosso país é linda demais. É linda demais. É porque quando a gente vai pra outro lugar existe esse encantamento. E essa diversidade que nós temos, né? De norte ao sul do país é algo assim fantástico, né? É uma coisa de... São vários Brasis. Isso nós não temos. Nós não temos isso em outros países. Muito pouco em outros países. Temos um pouquinho, mas muito pouco. Ah, na Argentina tem. Claro, na Argentina tem que puxar. Adoro. Vamos pro rápido intervalo e voltamos em seguidinha com mais programa, tá? Não saia daí, a gente já volta. Restaurante Caminho. Sua melhor opção em café colonial. 27 anos de tradição. Samborosa comida caseira. Oferece mais de 150 opções, entre carnes, doces e salgados. Temos o tradicional café colonial, servido na mesa e buffet aquilo. Ambiente climatizado. Aconchegante com lareiras. Conforto e qualidade no serviço. A equipe Caminho espera por você e sua família. Restaurante Caminho. Cozinhar é a nossa paixão. Nosso sucesso é a sua satisfação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Denise Azeredo hoje é a nossa convidada do programa Tá, o Tá na Cultura de hoje, que a gente tá batendo um papo muito legal com o nordeste do nosso país e o sul aqui, e também um pouquinho lá da Argentina, né? Daquele outro país, aquele outro país ali que tá... Tá tudo bem no teu país? Tá tudo legal? Tá tudo tranquilo lá? A economia aqui é uma beleza. Eu quero dizer pra ti, Fernando Pique, que há mais vídeos... Ah, então vamos ver, é claro. Para apresentar. Tá, eu quero ver mais alguns vídeos da Denise aí, antes de nós entrarmos no nosso próximo... Olha ali, currículo audiovisual. Olha lá. Do bambu, tu falaste? Isso. O que é a dança do bambu? Por quê? A dança do bambu, ela tem poucas... Isso que eu digo assim... Ali tem um bambu no chão mesmo? Ah, lembrei, lembrei, claro. Isso, abre e fecha e elas têm que dançar. É dificílimo, dificílimo. A menina que tá dançando em cima do bambu tem que confiar em quem bate, pra não fechar o pé. E quem bate tem que confiar que ela não vai pisar no bambu, que vai machucar o dedo, né? E os últimos ensaios, isso aí foi muito legal, que a gente pegou e botou vendas nos olhos das meninas. Meu Deus do céu! Olha lá. Esse é o Carcará, que fala sobre a seca, sobre a dificuldade de... Quando a gente encontra alguma dificuldade na vida, que a gente tem que seguir adiante, que tem que ter força. Então ela fala da força. Essa dança é um barato, porque nessa turma eu tive que levar a cultura gauchesca pra Paraíba e as pessoas pediam bolhadeira. Bolhadeira. E os CTGs que eu pedi ajuda, eles disseram, não, só pra mulheres a gente não vai... E eu tive que aprender a bolhadeira e ensinar minhas gurias a lidar com ela. Foi bem bacana, assim. E foi bem divertido. E isso tu levaste pra lá, daí? Pra Campina Grande. Pra Campina Grande. Essa coreografia é Delicadeza, o nome dela. Ela fala sobre a delicadeza da mulher gauchesca, assim, da força e da delicadeza que elas têm. Olha aí, bem típico. É, esse daí a gente fez uma brincadeira com material reciclado. Toda roupa dela é reciclada e a gente, que eram cordões, eram canos e a gente brinca com as brincadeiras de infância, assim. Que a gente brincava com carrinho de papelão, com osso, né? E a gente falava sobre isso. Então, essa coreografia é mais ou menos isso. Olha os figurinos. Olha os figurinos. Agora é um deleite, né? Isso aí é o cavalo marinho da Paraíba. E todo esse material a gente tenta... Esse é a farinhada. A grande maioria do nosso material era material reciclado, né? Com o resto de tecido de calçados. E esse é o material que tu vendeste, que tu não tem mais agora. Que eu não tenho mais. Ah, olha só. Essa é indígena. Lindo, lindo. Esse daí é o Congo, que fala da religiosidade. Marcelo, tá gostando? Marcelo, tá vendo aí que coisa? É demais, né, cara? Olha só. É isso, meu. Isso daí deu... Isso é o carimbó. O carimbó a gente falava sobre a sexualidade, o forró de bonecas. O forró de bonecas. É, o forró de bonecas foi premiado. É, não dançando. Essa é a bolhadeira. Isso foi em Serra Talhada, na terra de Lampião. Lampião é Maria Bonita. Aí é o bambu. O que que tu sabe da história de Lampião, aí? Tu sabe alguma coisa que a gente não saiba? A minha pesquisa de dissertação foi sobre o poder da indumentária do chachado, né? Como ela interfere na... E ali eu aprendi... Eu já tinha acesso a algumas coisas, mas eu aprendi bastante coisa sobre a história de Lampião, como é que começou a briga, por que que ele se tornou cangaceiro, né? Porque tem o olhar de herói, mas ele era uma... Era herói ou era bandido? Não, ele tem os dois lados. Ele tem o lado do herói que cuidava. Eu sempre, para fazer uma analogia bem tranquila, eu sempre comparo com a visão de alguns donos de morro, que a população do morro se sente acolhida, muitas vezes, protegida, que o Estado não dá uma proteção em aquele... Mas é uma proteção em troca de alguma coisa. E o olhar de Lampião era isso também, né? Os coiteiros, que se usa a expressão de quem protegia o bando quando ele chegava pedindo ajuda... Coiteiros? Coiteiros. Coiteiros vem da expressão de coitado. Quem é cuidado é um coitado. Quem cuida é coiteiro. É uma expressão que vem da coroa portuguesa. E os coiteiros tinham isso, assim, a minha fazenda, eu sou coiteiro de Lampião. Então, na minha fazenda, eles não vão mexer com as mulheres, eles não vão mexer com o meu gado, eles não vão mexer... Então, existiu uma certa proteção. Mas ele era... Ele e o bando dele eram de extrema violência. Então, assim, as pessoas que iam de contra ele, uma das formas famosas de ele matar é um punhal que ele tinha de prata e os traidores, ele fazia ajoelhar nos pés dele e ele enfiava aqui nesse pocinho que a gente tem. Então, ele sangrava a pessoa de dentro até lá embaixo e subia. Cortava a garganta e mandava o recado para quem ele queria. Por isso que tem aquela famosa foto de quando o bando foi capturado, eles decapitaram todo mundo e essas cabeças saíram de todas as praças, né? como uma exposição itinerante para mostrar, para a polícia dizer assim, ó, acabou. Agora a proteção vem de nós. Então, tem toda uma questão... Mas não tem como negar a contribuição cultural que ele trouxe para o país. Também, né? Nesse aspecto, sim. A questão de gastronômica, de medicina popular, da questão do figurino. Ele era um estrategista que até hoje alguns estrategistas de polícia e de exército pesquisam. Se utilizam disso, pesquisam isso. Ele tinha uma inteligência, a sandália de couro dele e dos cangaceiros, eles andavam, era quadrada. Então, era um chinelo, uma sandália de couro quadrado. Porque quando a polícia pegava o raço deles, eles não sabiam se estava indo para lá ou para cá. O último vinha pagando o raço. Então, quando ele achava uma pegada, ele não sabia se ele ia para lá ou para cá. Então, ele tinha algumas coisas e a contribuição dele em relação ao chachado, a dança do chachado. Ele foi o grande divulgador do chachado. O cangaço tomou a proporção que ele desafiou o governo federal. Então, o Nordeste passou a ser visto de, por bem ou por mal, eles começaram a nos olhar. Então, ele tem uma contribuição importante na história. Olha, Denise, é uma aula de história hoje para a gente aqui do Nordeste, principalmente e tal. Mas, a partir de agora, a gente começa a apimentar um pouquinho mais o nosso programa. Né, Marcelo? Vamos lá. A partir de agora, então, o nosso quadro inicia. Você já pipocou, Denise? Quando eu disse isso, olha lá, olha lá. Quando eu perguntei isso para a Denise, eu disse, ó, nós temos um quadro, você já pipocou. Eu disse, sim, mas pipocar no Nordeste é uma coisa, pipocar no Sul é outra. O que é pipocar no Nordeste? Pipocar é ser feliz. Aí, eu vou para uma festa. Bah, eu pipoquei muito na festa de ordem. Pipoquei muito na festa. Que vem a expressão pipoca, né, do carnaval. Então, eu pipoquei muito. Aí, às vezes, eu anuncio para a família, os amigos que eu estou chegando lá, eu estou chegando tal de, bah, a gente vai pipocar muito nas festas, né? Então, é isso. Aliás, quem pipoca muito aqui nesse programa é o Pablito Hernandes, né? Tu está pipocando muito nesse programa, Pablito? Eu não pipoca. Não? Eu faço festas sem pipocar. Sem pipocar. Como é que tu faz uma festa sem pipocar, Pablito? Porque eu sou argentino. Ah, por isso, né? Argentino não pipoca. Sim. Ah, cresci com Maradana. Ah, meu Deus do céu. Não, mas eu tinha... La mano de Dios. Eu tocava com ele lá e dava no meio das pernas dele. La mano de Dios, no mínimo, tu também participou da Copa. Mas tu não dá nem para perceber, né, que ele é argentino. Não, não, não. Eu soube agora. Nem o sotaque dá para perceber. O figurino dele e tal. Ah, eu estou aprendendo a falar português. Dá para ver. Dá para ver. Tu nem tinha falado ainda que era argentino. É mesmo? É. Mas é tão bom assim. Eu estou bem. Que habilidade tu gostaria de ter? Um super poder. Se tu pudesses ter um super poder com toda essa bagagem de experiência que tu tem, essa vivência, qual é o poder que tu gostaria de ter? Ai, de plantar alegria. Só. Plantar alegria. Ah, que legal. Porque eu acho que a pessoa que alega, ela vê o... Ela vê as coisas com mais facilidade, com mais tranquilidade. Não sei. Do que que tu sente saudades? Que eu sinto saudades? Isso. Ai. Da tua terra. Tem saudade ainda lá no Nordeste? Eu sempre vou para lá, porque eu tento manter o meu estaco e a minha raiz muito forte. Tem os parentes lá ainda? Minha irmã mora lá, tem muitos primos. Meu pai e meus pais e meu irmão moram no interior de São Paulo agora, mas a minha irmã mora lá e toda parte da família do meu pai e da minha mãe moram lá ainda, né? Mas que eu tenho saudade da minha coluna. Como eu tenho saudade da minha coluna inteira. A coluna está inteira. Filhinho, eu tenho saudade da minha coluna. Poxa, essa foi muito boa mesmo. Tenho saudade da minha coluna. Olha só, na tua casa, a tua casa está pegando fogo e tu só pode pegar um objeto de dentro de casa. Que objeto tu pegaria? Um objeto. É, um objeto. A chave do carro. Não é o gato. Ah, é. É melhor. Para poder, pelo menos, morar dentro do carro uns dias, se for no carro. Não, é para a gente fugir para bem longe. Puta, primeira lembrança da tua vida que tu tem? A primeira lembrança que eu tenho, a gente morava, tu vê, é uma das poucas lembranças que eu tenho de São Paulo. A gente morava numa casa e tinha uns ladrilhos, assim, descendo para ir para o portão. E quando eles lavavam aquilo ali, eu pegava o pano de chão e minha irmã e a gente escorregava. Não acredito que tu fazia isso. Peralta desde pequenininho. Sim. Aí depois daquilo ali, na Paraíba, eu aprendi a andar de carrinho de rolimã, porque eu não tinha mais o ladrilho, né? Sim, não tinha o ladrilho. Antes que eu continue, e aquela história do beber e casar, não sei o quê, como é que é aquilo? Ah, eu achei que... Em rápidas palavras, não precisar, eu não esqueci, esqueceu isso, Pablito? Não, isso, isso. Ia ser a minha última pergunta. Eu queria saber também. Eu fiquei curioso com isso, como é que é a história? Não, é porque eu, quando o meu marido foi trabalhar lá, ele, a companhia de dança que eu trabalhava, foi convidada para dançar e lá a gente toma um uísque com pedrinha de água de coco. Aonde? Na Paraíba. Na Paraíba. Olha a dica aí, pedrinha. E ele me conheceu, ele estava para lá de Bagdá, Três Coqueiros, e a gente saiu para jantar, e eu tomei cerveja, tudo, e a gente beijou e começou a achar um monte de coisa, assim, Oswaldo Montenegro, livros, um monte de coisa e... Afinidades. Isso. E oito meses depois eu estava noiva, dez meses depois eu estava casada aqui no Sul. Mas olha só, que coisa linda. Tipo de música preferida? Tu tem alguma música preferida? MPB. Oswaldo Montenegro. Bah, Oswaldo Montenegro. Eita. Flávia Venceslau. Se a Jordana tivesse... A Jordana tem programa ao vivo hoje? A Jordana já está aí? Já está aí. Jordana! Oswaldo Montenegro, Jordana. Oi! Oi! Olha aí, ó. Um programa de TV. Tu assiste algum programa ainda de TV? Eu gosto de série. É? É, eu gosto de série. Já murchou a barriga para fazer foto? Muito. Muito. Se não. 52 anos, não tem mais. Que carreira tu queria seguir quando era criança? Tu lembra disso? Lembro. Eu não tinha cabelo, porque meu cabelo sempre foi cacheado. Era difícil, eu botava anágua da minha mãe. Anágua. Para os novinhos que não sabem o que é anágua, é uma saia de senhora para a roupa não ficar transparente. E eu ia para a frente da penteadeira dela dançar e eles me perguntavam, o que é que tu vai ser quando crescer? E eu dizia, professora de dança. Eu sou uma pessoa realizada. Um fato histórico para ti, do nosso país, já que a gente falou tanto em Brasil, um fato histórico que te marca. A gente está vencendo o Covid. É um fato histórico. A gente está saindo de uma guerra, uma guerra química. Tu sabe que ninguém falou isso ainda aqui no programa. A gente está vencendo uma guerra. A gente é sobrevivente de uma guerra química. Qual é o momento histórico que tu gostaria de ter participado? Ah, eu queria ter subido lá no muro de Berlim. Ah, é? Ah, eu achei... Porque eu vi pela TV e eu achei... Acabei de denunciar a minha idade, mas... Não, não. Passa para a próxima pergunta. Tu está preparada para ganhar a Mega Sena? Não. Não? Se ganhasse um monte de dinheiro, o que que tu ia fazer com esse dinheiro? Eu ia sumir. Ia sumir e desaparecer. Eu sempre brinco. No final do ano, eu jogo na Mega da virada na serra. Eu disse, no dia que sair para a serra e eu sumir, fui eu que ganhei. Eu não fico por aqui. Desapareceu. Eu estou louco? Porque vai aparecer de parente. Denise, do que que tu tem medo, Denise? Ai, do que que eu tenho medo? De ficar ranzinza. Ranzinza. É. Eu acho que uma pessoa ranzinza deve ser difícil, né? De ter amigo, de ter alegria. Eita. É, eu acho que ranzinza. A partir de agora, tudo em 10 segundos no nosso programa. Rapidamente, porque nós estamos quase chegando. O vídeo já passou quase uma hora, mulher. Não, eu ainda comentei. Meu Deus, uma hora de programa. Tudo em 10 segundos a partir de agora. Eu dou a palavra imediatamente. Não pode falar muito dela, hein? Vamos lá. Drama ou comédia? Comédia. Comédia. Legal. Política. Pelo povo. Eu acho que não é direita e esquerda. É por quem faz, por quem está ali embaixo. Deus. No tudo. Não dentro de santuário. É em tudo. É na luz, no sol, na pedra, no bem. Pão com banha. Já comeu pão com banha? Já, não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de pão com... É. Alguém lá do Nordense. Imagina, Fabrício, alguém lá do Nordense. Desculpa. Pão com manteiga de garrafa. O que tu acredita? Na vida. Tudo que tem vida, existe. O que não tem, é ilusão. Deus. O bem. Eu tô fazendo o bem pelo outro. Qualquer que for a ação. Amor. É o bem. É, é o amor. O que é o tempo pra ti, pra gente encerrar, então? O tempo? É isso aqui, ó. O tempo pra ti. Na hora que o homem lá de cima tocar isso daí, eu não vou dizer, ó, não dá tempo. Não, me dá mais tempo. Dá mais tempo. Dá mais tempo que eu precisava. Denise, a gente gostou muito de conversar contigo. Nosso programa tá chegando ao final, por incrível que pareça. Olha aqui, ó. Não, é impressionante isso. Que legal. Quantos minutos nós temos ainda? Dá pra fazer um trava-línguas? Dois minutos. Ai, meu Deus, trava-línguas. Vamos lá, um trava-línguas, então, contigo. Bem rápido. Sabe o que é o trava-línguas? Sim. Roda a vinheta aí pra gente. Bem facilzinho, trava-línguas pra ti, então. Olha só. Chuchu roxo. Chuchu roxo. Intacho sujo. Intacho sujo. Isso. Chuchu roxo, intacho sujo. Chuchu roxo, intacho sujo. Agora bem rápido. Chuchu roxo que tá sujo. Eu não vou apagar bico a sua hora da noite. Ah, muito bom, muito bom. Denise, a câmera do meio ali é tua pra te dar um recado. Contar. Ah, essa câmera aqui. A câmera 17 aqui, ó. Pra te dar um recado, deixar um recado pro nosso telespectador. Um fone de contato, se alguém quiser contratar uma coreógrafa fabulosa, uma figurinista espetacular. Fala ali nessa câmera, então, pra gente. Gente, eu só quero agradecer. Eu acho que tem que valorizar muito a cultura desse país, porque eu sempre usei muito isso durante a pandemia em especial, que o ar, ar, ti, te salva. A arte te salvou durante a pandemia. Seja na TV, no livro, na música. Então, cuidem dos artistas. Valorizem espaços como esse. Quem quiser me achar e falar besteira comigo, é a denisazeredo1, né? Arroba denisazeredo1. E eu tô aí e vivam. Levem alegria pros outros, que às vezes um simples bom dia ou um simples convite muda o dia e salva a vida de alguém. Pensa nisso. Ah, muito bom. Bom, nosso programa está chegando, então, ao seu final. Muito obrigado pela sua participação, a sua audiência. E agora está chegando aí mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Lembrando que, na próxima sexta-feira, sexta-feira agora, dia 23, inauguram a TV São Leopoldo. A nossa abre mais um capítulo aqui, né? Diretamente do estúdio da TV São Leopoldo. TV São Léo ou São Leopoldo? É a TV São Leopoldo. É a TV São Leopoldo. Já, a TV São Leopoldo. Tá bom? Tchau. Parabéns. Vamos que vamos, então. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus.